Turma, boa danada agora na Pandel Prime lá em Bahia. Olha pessoal, são exatamente, são 18 horas 25 minutos, é isso, um grave acidente aconteceu na avenida Cruz das Armas. Lá no sinal, lá o sinal de 8 e 0 como é conhecido. Informação que seu Adonai de Lima de 60 atravessava na faixa de pedestre quando foi surpreendido por um motociclista. Vamos aos detalhes agora com o Jair Maci, vamos lá. Segundo as informações que a gente olhou aqui no local, ele ia passando essa faixa de pedestre aqui, olha. Passou essa primeira faixa, ia passando a segunda faixa ali para chegar onde está aquela calçada, onde tem as bananas. E um motociclista que vinha no sentido centro-bairro atropelou seu Adonai. Algumas pessoas falam que o motociclista avançou o sinal ou tentou passar no sinal amarelo, acelerou a moto para poder pegar o sinal amarelo ainda. Ninguém sabe. O trágico é que seu Adonai perdeu a vida passando nessa passarela aqui, essa faixa de pedestre aparentemente segura, né? E a pancada foi tão forte que segundo as informações aqui, a moto bateu nele aí nessa faixa e ele foi jogado para outra faixa ali, uma distância aí de uns 10 metros que seu Adonai foi jogado. Ele teve fraturas nas pernas, nos braços, foi socorrido para o hospital de emergência e trauma, consciente e orientado. Deu entrada lá às 10 e 17 da manhã, passou o dia aparentemente consciente e orientado, mas no início da noite seu Adonai morreu. E segundo as informações das pessoas aqui no local, o motociclista não fugiu. Ele cometeu esse acidente, também ficou ferido, ficou o tempo todo aqui no local, até o socorro de seu Adonai, ele estava aqui presente. É, rapaz, olha meus amigos motociclistas, pelo amor de Jesus, prestem atenção. Posso falar porque eu sou da categoria, né? Então eu estou falando da categoria que eu faço parte. A pressa é inimiga da perfeição. Eu não sei que pressa é de alguns que não podem parar no semáforo, que querem, chega a ficar, uuuh, a moto, uuuh, chega a dar uma agonia na gente. Por que isso, hein? Um minuto a mais, um minuto a menos, tu vai deixar de ganhar teu dinheiro, é isso? Aí sofreu um acidente, pô, tu passa seis meses no trauma, um ano no trauma, e aí? Calma, calma, né? Moto é diferente de carro. Um caroço de manga derruba uma moto. Uma areia na pista derruba uma moto. Uma abelha se pegar no teu olho, tu tivesse sem a viseira, derruba. Aí ficam feito um kamikaze. Olha, atenção.